Me diga algumas coisas que você aprendeu que, cara, você se surpreendeu, mas é só isso? Ou então é isso pra fazer aquilo? Pra fazer ela parar de chorar? Você lembra de alguma coisa? Alguma técnica? Bom, Liz ela teve uma crise de cólica há dois dias atrás. Foi bem puxado. Ela começou a sentir cólica uma da tarde e a médica falou Laura, isso não deve ser cólica, porque ela não tem nem 15 dias. Isso provavelmente é uma disquesia. É como se o intestino dela, eu não sei se é basicamente isso, mas acho que o intestino dela tem formação, tá amadurecendo ainda, então ela começou a sentir alguns desconfortos. E aí eu falei, gente, é impossível, porque ela não para de chorar. Era um choro, Léo, que faltava ar nela, ela ficava toda roxinha. Eu, meu Deus do céu, comecei a chorar junto com ela, porque a gente tem que administrar isso também, pra não passar pra ela o desespero, né? Mas a mãe fica desesperada, não tem como. E aí, comecei a falar com a médica, então fiz massagenzinha na barriga dela, com óleo essencial, óleo de coco, pra ver se melhorava. Botei ela no furor, que é um baldezinho que você coloca uma água mais morninha, botei óleo essencial lá, nada acalmava ela. Entrava no chuveiro com ela, que é um jeito que a gente dá banho aqui, porque o Léo que dá banho nela, né? Então ele bota ela no colinho aqui e dá banho no chuveiro, ela se acalma, ela não se acalmava. Botei compressa de água quente, né? Umas bolsinhas de água quente que tem na barriguinha, não acalmava por nada. E dei remédio homeopático, tudo que você imaginar, assim, que as pessoas falam, Lori, faz isso, bota ela em contato com sua pele, bota ela no peito, bota... E eu ia fazendo e não dava jeito. E quantas horas, Lori? Léo, ela ficou assim, de uma da tarde, basicamente até uma da manhã. Foi isso. Foi. E eu, eu vinha pro meu quarto, me trancar, assim, pra chorar, eu entrava no banho e deixava com Léo, deixava com minha mãe, aí chegou a mãe de Léo, chegou as irmãs de Léo pra poder tentar administrar. Ela ia pulando de colo em colo pra ver se a gente conseguia, de alguma maneira, acalmar ela e não dava jeito. Aí só deu jeito com remédio mesmo. Nossa Senhora. Foi bem puxado. E era esse probleminha no intestino, né? É, a cólicazinha. Aí ela teve cólica mesmo, a médica falou. Como ela chorou durante muitas horas, então provavelmente tenha sido uma cólica e não só uma desquezinha, entendeu? Aí... Provavelmente por conta de alguma coisa que eu comi, porque eu sou muito alérgica. Então alertar as mães também, tudo passa pro leite materno, né? Então tem que ter um cuidado maior com isso. E agora eu tô tendo uma alimentação super restrita, nada de leite, nada de feijão, algumas frutas não pode, então eu tô tendo muito cuidado. Amendoim não pode, eu tô tendo muito cuidado com a alimentação. Feijão não pode. Por quê? Eu não sei o porquê, mas deu muita cólica nela. Provavelmente essa cólica que ela tenha tido foi por conta do feijão que eu comi, do suco de melancia e do leite que eu tava tomando. Então, é... Cara, é impressionante, né? A conexão de vocês duas, né? É a conexão. Você saber que as suas atitudes vão refletir na saúde e no bem-estar e na vida da sua filha. Independentemente de ela não estar mais com você. Ela tá totalmente conectada. Ô, Léo, tem uma situação muito engraçada, assim, né? Eu sou viciada em chocolate. Viciada. E quando eu fiz uma promessa uma vez, eu falei, bom, a coisa que eu mais amo na vida é chocolate. Aí eu fiquei três meses sem comer chocolate. Foi a única vez que eu consegui, porque ela já é uma promessa. Eu já tô há 15 dias sem comer chocolate porque eu não lembro nem da existência do chocolate. Só porque eu sei que faz mal pra ela. Sabe? É muito louco isso. Você consegue restringir várias coisas que antes você achava que era impossível. Queria te fazer falta, queria te fazer mal. Assim. Uma facilidade. O que era uma coisa penosa, dolorosa pra você. Hoje você tira de letra porque o que tá em jogo é o bem-estar da Liz, né? Isso. Quando entra essa questão não tem discussão, não tem sofrimento e não tem dor, né? É isso aí.